Abre o paredão que a porrada é segura Ela grava TikTok até a calça a sua Ela grava TikTok até a calça a sua Abro as pernas, fecho a perna, na tchau poto vai setor Abro as pernas, fecho a perna, na tchau poto vai setor Abro as pernas, fecho a perna, na tchau poto vai setor Tô envolvido no crime, minha carteira anda forte Tô envolvido no crime, minha carteira anda forte Vou jogar nessas beats, todo meu balance Ela sabe que eu não presta ainda pro lado de mulher É pica nessas grupos, sua piscina marcha Sexo é que nem droga e nela eu tô é viciado Com ela vindo de frente, com ela joga no robo Rabo, 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 rabo Ela grava TikTok até a calça a suar Abre as pernas, fecha a perna, na tia o pato vai sentar Abre as pernas, fecha a perna, na tia o pato vai sentar Tô envolvido num crime, minha carteira anda forte Vou jogar nessas beats, todo meu malante Ela sabe que eu não presta e dá pro lado de mulher Ela sabe que eu não presta e dá pro lado de mulher É pica nessas grupos, sua piscina marcha É pica nessas grupos, sua piscina marcha É pica nessas grupos, sua piscina marcha Sex é que nem droga e nela eu tô é viciado Sex é que nem droga e nela eu tô é viciado Com ela vindo de frente, com ela jogando o rabo Rabo, 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 rabo